Suí que faze a luz do ar Você faz a mania ser a sua De sentir sem me enganar Você faz o seu jeito, faz o seu amor E é isso que você faz o seu amor Não sei não, aqui você acaba me conquistando Não sei não, aqui eu acabo me pegando Não sei não, aqui você acaba me conquistando Não sei não, aqui eu acabo me pegando Porque hoje eu estou fazendo um homem meu Não sei não, aqui eu acabo me pegando Não sei não, aqui eu acabo me pegando Não sei não, aqui eu acabo me pegando Não sei não, assim você acaba me corretando Não sei não, aqui eu acabo me pegando Mas não sei não, aqui você acaba me conquistando Não sei não, aqui eu acabo me pegando E se, e se, no céu, no céu, no céu, no céu Eu quero viver tudo, 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 tudo Eu quero viver tudo, 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 Qualquer Brasil não satisfaz Palavra segura o disparo Quando na terra tem a primeira lança Mas se a gente parar de menos